Vamos dançar Eu sei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero mais, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Te enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez Não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas como alguém voltou pra mim Me tirou da solidão E teu amor mereceu o coração E essa pessoa devolveu o teu viver Vem cantar, Daniel Tchau Eu sei demais E resolvi E tirar você do coração Eu quero mais, você é só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor E aí que eu creio Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria me usar Pra provocar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez O que me fez O que me fez com a pessoa Não se faz O que me fez com a pessoa Até que eu pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim Me tirou da solidão E teu amor mereceu o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Te amo, meu irmão Te amo, irmã Estamos juntos Que delícia!